Com relação ao colesterol, o que a gente pode falar sobre colesterol alto? Aí que tá. Também vem ligado, tudo que nós falamos de doenças familiares, também existe um fator genético aí. Pessoas que têm tendência a desenvolver distúrbios do colesterol, ou seja, colesterol muito alto, também tem um fator que pode estar ligado a fator genético. Evidentemente, também tem os mesmos fatores. São fatores de ingesta alimentar, fatores ligados à falta de atividade física. Tudo que a gente falou até agora cabe também para os problemas do colesterol, que tem dois tipos, que são o colesterol e o trinicélides, que são duas entidades diferentes. Uma entopa e outra endurece a artéria. Você pode escolher. Então é assim. Mas é assim mesmo. Então, está ligado a várias doenças do coração, a principal delas está ligada a doenças das coronárias, que é o famigerado infarto agudo do miocárdio. Então, o que a gente fala a respeito disso? O colesterol, existem tabelas que a gente utiliza, são determinadas, são padrões ligados à sociedade brasileira de cardiologia, que é ligado às sociedades internacionais de cardiologia, que a gente tem as metas para controle do colesterol. Então, aquele colesterol total abaixo de 200, o colesterol bom, o colesterol ruim, que a gente vai falar um pouquinho também, que o colesterol bom é aquele colesterol, quando o colesterol bom está alto, que é o HDL. Por que o HDL? HDL quer dizer, é o hard, que é o colesterol pesado, que é o colesterol de molécula grande, que ele não entra na parede. O low, que é o LDL, que é o colesterol baixo, esse sim entra na parede do vaso, ele junta na parede da artéria, promove uma inflamação naquele local, começa a haver uma ruptura da camada interna da artéria e começa a haver o que? A produção da placa de ateroma, que é a placa que vai levar ao entupimento da coronária. É assim que funciona. Então, a gente tem parâmetros. Então, o colesterol total abaixo de 200, o triglicérides abaixo de 130, tem gente, as sociedades americanas, elas põem para baixo esse valor, abaixo de 100, o colesterol ruim, que é o LDL, abaixo de 80, 85. A gente trabalha aqui no Brasil com abaixo de 100, mas os americanos já trabalham até 70 de LDL, que é o colesterol ruim. Eu acho particularmente muito danoso você baixar demais o colesterol, porque você conserta o colesterol e você vai estragar outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que buscar o caminho do equilíbrio. Isso é uma avaliação que a gente tem, através de outras medicinas que a gente pratica, outras situações que a gente faz, que também é a modulação hormonal. Porque o colesterol não é ruim. Ele é ruim em excesso. Quando ele está bonitinho, no lugar certo, com os parâmetros normais, com a atividade física, com o ingesto equilibrado, ele é bom. O teu cabelo é feito de colesterol. O teu neurônio é feito de colesterol. Os nossos hormônios todos são feitos à base de colesterol. A nossa pele é regenerada à base de colesterol. Então, o nosso cabelo, os nossos hormônios são todos feitos de colesterol. Então, se a gente baixa demais, nós vamos desenvolver doenças pela pouca produção ou pela produção inadequada dessas substâncias no nosso corpo. A pele craquelada, começa a ter a pessoa de mais idade, que faz um combate mais ferrenho ao colesterol, começa a ter uma lipodistrofia, que começa a ter consumo de músculo, a pessoa começa a ter fraqueza muscular. Então, a gente precisa também saber ponderar. Mas o mais importante, isso aqui é tema científico, tema para nós aqui. Mas assim, para vocês saberem que é bom, o colesterol não é aquele inimigo. Ele é inimigo quando está em excesso e em quantidades inadequadas. Mas ele controladinho, com uma gestão adequada, nos parâmetros normais, ele é bom. Então, precisa ter colesterol para o nosso organismo funcionar. Senão, a gente não tinha. E o órgão que produz tudo isso daí é o fígado. Por isso que, às vezes, você está lá no teu médico, ele faz um ultrassom, nossa, você tem fígado gorduroso. A pessoa arranca os cabelos, acha que eu vou morrer. Não é isso. O fígado simplesmente é uma esponja. É ali que esse colesterol fica armazenado. E quando a gente faz o ultrassom, fica aquelas manchinhas, tem uns foquinhos de algodão ali, que a gente observa e fala assim, esteatose hepática, fígado gorduroso, é que o colesterol ficou armazenado ali. O fígado é um órgão de armazenamento. O colesterol é energia. A gente armazena energia. Só que de mais faz mal. De menos faz falta. Então, a gente precisa entender o quanto que tem que ter de colesterol no nosso corpo. Isso é fundamental. Entender e desmistificar o colesterol como uma substância, como todos os seus derivados, que são fundamentais na existência humana, mas controlados. nós temos problemas com ele quando a gente tem o fator genético, fator alimentar e falta de atividade física. Aí sim. Então, assim, falando dessa gordura no fígado, quem faz o exame e deu que tem gordura no fígado, o que ela tem que fazer? Qual o tratamento, então? Porque isso tem que sair, tem que diminuir. E outra coisa, o colesterol também é uma doença silenciosa, então. Ele vai aumentando no decorrer da má alimentação, vida sedentária, etc. É isso, né, doutor? Exatamente. O que tem que acontecer? O que a pessoa tem que entender? De tudo o que eu falei. Tratando o colesterol, baixando essa gordura, vai sendo removida do fígado. Porque ele nada mais é, é como uma esponja que você passa sabão e põe água, tira a gordura. É a mesma coisa. A gordura acumulada no fígado dá o que a gente chama de estetose hepática, fígado gorduroso. Removeu da circulação, com o tempo, essa gordura vai sendo removida do fígado, ele não para de funcionar. É apenas um sinal de que o teu colesterol está em níveis inadequados. Doença silenciosa também. Então, de repente, a pessoa desenvolve o infarto do miocárdio, mas ele não fuma, não tem pressão alta, mas ele tem fatores de risco. E o colesterol é um deles. Talvez um dos mais importantes. Então, precisa também ter cuidado com isso. Então, a nossa saúde é como ver o nosso corpo de uma forma integral, holística, ou seja, tem que ver tudo. Por isso que é importante a gente ter uma boa consciência da nossa saúde, com relação à alimentação, atividade física, olhar para o nosso passado, para prever o nosso futuro, a gente tem que ver o passado. e tratar quando for indicado. Quais são os vilões de alimentação, e se falando de colesterol? As gorduras trans, que a gente chama. Aquela gordura tem um radical. A gente chama isso em bioquímica de cis e trans, que são dois tipos de gordura, que dependendo do radical, que é o radical trans, que a gente chama, ele se liga demais à parede dos vasos, ele se liga e forma esponjas. E esse colesterol, ele faz o quê? Ele faz o que a gente chama de oxidação, estresse oxidativo. Porque esse é o grande problema. Quando oxida, estraga. É com ferro. É exatamente o que acontece com a gente. Se não tivesse oxigênio, ele se junta, oxida e ferruja. É a mesma coisa. É essa gordura que faz com que ele se ligue a esse radical livre, o radical OH, que é a água com menos um hidrogênio, e ele se liga ali e faz com que a pessoa tenha o quê? Uma ferrugem começa a oxidar, começa a levar ao chamado estresse oxidativo. Isso aí é uma coisa para médico. Mas o que vocês têm que entender é que essas gorduras ruins, essas gorduras, a gordura que a gente... Quando você olhar na embalagem da margarina, livre de gordura trans, então virou moda. Isso virou uma moda também. Então as pessoas hoje já sabem da necessidade de você retirar esse tipo de gordura ruim. Gordura animal, por exemplo, aquela gordura que vem na carne, que as pessoas adoram. Por que a gente gosta tanto de gordura? Você sabe? Não. Porque as nossas papilas gustativas, elas têm uma predileção pela gordura. O sabor do alimento está na gordura, que fica na nossa parte posterior da língua. Então a gente tem um pedaço de cada... Cada pedaço da nossa língua tem um paladar para você ver. O sal a gente sente em um lugar, o açúcar em outro, a gordura que é aquilo que dá o sabor. Nossa, mas essa comida é saborosíssima. Aquele feijão é tão delícia. Você vai para Minas Gerais, come aquele feijão cheio de lombo, de gordura, de tudo que não presta e sai babando da refeição, daquela refeição lauta. Então o que acontece? A gente precisa entender que moderação na alimentação. O colesterol é necessário, mas em quantidades adequadas. A gente abusa demais. Falo de novo. Ah, mas aquele pessoal que mora na roça, ele come feijão e não tem nada, ele come gordura e não tem nada. Porque ele fica o dia inteiro carpinando na roça. Então ele precisa dessa energia, dessa carga a mais de energia para poder suportar a lida na roça. Então ele vai, lida com o porco, planta, faz a plantação, vacina o gado. Então ele fica o dia inteiro se movimentando. Então ele precisa dessa energia. Para ele, talvez, ele consuma essa gordura. Mas para nós que vivemos aqui, escritório, consultório, laboratório, computador, o dia inteiro sentado, a gente precisa tratar de uma forma diferenciada. A nossa alimentação tem que ser mais leve, tem que ser menos rica nesses elementos. Então a gente precisa consumir mais legumes, verduras, pouco carboidrato, uma ingesta regulada de carboidrato, pau pérrima em açúcar, que também o açúcar é um oxidante. Então tudo que nos estraga é o que nos oxida. Se você for para a estratosfera, por exemplo, não vai enferrujar nada, porque não tem oxigênio. O que nos enferruja é o oxigênio. Aquilo que nos dá a vida, que nos faz a respiração celular, é o mesmo que em excesso, juntado com substâncias nocivas, nos oxida. Que é o chamado de estresse oxidativo, como já falei. Doutora, eu queria voltar um pouquinho, eu queria falar sobre doenças da coronárias. O que a gente pode alertar quem está nos ouvindo? Para a gente fechar esse ciclo, então, quando a gente fala, tudo que a gente falou, de colesterol, pressão alta, tudo, um dos locais onde deságua o nosso corpo, toda essa gama de problemas, é doença coronária, doença das coronárias. O que acontece? A coronária são artérias, são duas artérias grandes, a coronária direita, a coronária esquerda, são duas que tem um monte de ramificações dentro do coração, elas correm por fora do coração e mandam sangue para dentro do coração. Por que ela faz isso? Ela oxigena o nosso coração, porque o nosso coração, ele não só bombeia sangue, ele tem que receber sangue também para ser oxigenada. E a função da coronária é mandar oxigênio para o coração. Proteger o coração é muito importante porque ele é um órgão único, ele é um órgão extremamente resistente. Só que, ao decorrer do ano, dos anos, o que vai acontecendo? A gente vai começando a sobrecarregá-lo de forma desnecessária, muitas vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, ou por desleixo, ou por se sentir, a gente sempre leva a vida achando que é eterno, e não é. A gente, pelo menos aqui, não. Eternos aqui, não. A gente é eterno em outro lugar, mas aqui não é eterno, não. É uma passagem apenas. Mas isso é uma outra história também. Então, o que acaba acontecendo? As coronárias, elas foram desenvolvidas pela natureza para que elas levassem sangue oxigenado, o sangue limpo, que passou pelo pulmão, tal, 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 e irriga as coronárias, e essas coronárias levam o sangue com oxigênio, nutrientes, para as nossas células cardíacas. Com o passar do tempo, com os abusos, vai havendo depósito de gordura, nas nossas coronárias, e vai fazendo com que ocorra um estreitamento na sua luz. Ou seja, o aporte de oxigênio, a quantidade de sangue que passa pela coronária, diminui. Então, aí começa a ter o problema da insuficiência coronariana, que pode levar a o quê? Chamamos de infarto do miocárdio. O que é o infarto do miocárdio, então? O infarto do miocárdio é quando ocorre uma interrupção do fluxo de sangue em uma determinada região do coração. Acho que dá para entender melhor desta forma. E quando ocorre essa interrupção, quando ocorre um fechamento da luz da artéria, ocorre essa interrupção e o coração começa imediatamente a sofrer, porque o coração não armazena energia. Ele utiliza a energia que vem da coronária. Então, é um para um. Chegou oxigênio aqui, eu uso esse oxigênio. Não chegou, eu não uso. Entenderam? Ou seja, assim, não há uma reserva. Por isso que a gente vai entrar na fase de que quanto mais cedo, evidentemente, melhor é prevenir, não ter a doença. Mas, uma vez que ela está instalada, vamos falar de uma maneira aqui. Vamos dizer que uma pessoa infartou agora, aqui na nossa frente. a pessoa teve mal súbito, sudorese, dor no peito, aquela sensação de opressão no peito, que é assim que o infarto começa. A maioria das pessoas. Tem gente que tem infarto silencioso. O diabético, por exemplo, ele costuma ter infarto sem dor. É uma dor forte em que região do peito? Exatamente. No meio do peito, ela pode andar. Cada, aí tem uma, eu não vou entrar muito em detalhes, porque cada região infartada tem uma dor que pode sugerir em um determinado local. Por exemplo, a coronária direita, ela é uma dor, quando nessa coronária, ela dá uma dor tipo gastrite, dor na boca do estômago. Tem uma outra coronária, que é um ramo da coronária esquerda, aquela dá uma dor que anda para o braço e para o queixo. Tem uma outra que dá para dobrar as costas. Então, dor no peito, né, vai ver. É melhor que você saia do pronto-socorro assim, falar não era nada, eram gases, por exemplo, as pessoas falam, do que você sair do pronto-socorro, do que você não ir e ter um problema mais sério. Então, muita gente vai ao pronto-socorro e muita gente morre. Por quê? Porque existe também um equívoco no diagnóstico. A pessoa chega no pronto-socorro com dor de estômago, vai lá, toma um memprasol, um buscopan, vai embora para casa e morre. Por quê? Porque aquela dor na boca do estômago não era uma gastrite. Já era a manifestação de um infarto do miocárdio de parede inferior. Aquela vem com dor, vem com vômito, sudorese, taquicardia, a pessoa tem pressão baixa e ocorre o quê? Um equívoco do profissional de pronto-socorro que não fez a abordagem adequada. Isso hoje em dia, graças a Deus, de modo geral, as pessoas já estão, até os médicos, através de um processo de educação continuada, já estão começando a entender melhor essa situação e, graças a Deus, parece que isso já está numa descendente, essa problemática que é muito grave. mas o infarto do miocárdio ele tem esse componente. E qual é a melhor maneira? A precocidade no tratamento. Quanto mais cedo se instituir o tratamento para esse evento agudo, mais, desculpa, melhor vai ser a evolução do paciente. Evidentemente, tem alguns casos que evoluem independentemente da atuação do médico. Tem gente que morre dentro da sala de hemodinâmica, morre dentro do centro cirúrgico, morre dentro de montaíste, é quando extrapola o nível de atuação do médico. Mas, quanto mais precoce é o tratamento, quanto mais cedo, a partir do sintoma, começar o tratamento, melhor é. Porque a gente fala, como a gente estava falando em off aqui, que tempo é dinheiro na rua. Para cardiologista, tempo é músculo. Ou seja, a gente, quanto mais cedo se institui a terapêutica adequada, maior vai ser a preservação de músculo cardíaco e menos danoso vai ser um infarto para a pessoa. A pessoa sentiu uma dor forte no peito, vamos pensar nisso. Quanto tempo é que ela deve correr ao médico? Uma hora, meia hora? Qual é o ideal para que ela faça isso? E se isso passar, digamos que ela achou que foi um mal estar e passou horas, o que isso pode acarretar de grave mesmo para esse paciente, para essa pessoa? O pior, né? Então, a pessoa teve dor. É melhor você pecar por excesso do que por desleixo. Sempre, em qualquer situação. Não custa. Vão para um pronto-socorro, procuram uma unidade de saúde e vejam de fato de onde vem essa dor. Se era uma dor, não vá tentar fazer o diagnóstico em casa, porque se para médico é difícil, imagina para... Então, vai lá, as pessoas nos consideram, mas eu, doutor, eu vi no internet o que o senhor está falando não é besteira. Então, já que a gente está falando besteira, você pede a receita para o Google. Então, o que a gente fala é assim, que há necessidade de você fazer um diagnóstico. O diagnóstico é feito em uma unidade de emergência. Sempre. Não tente fazer diagnóstico em casa. Também a gente não quer alarmar, mas é melhor que você vá a um pronto-socorro, veja que você tem uma dor significativa, uma dor que te incomoda, né? Vá a um pronto-socorro e veja o que está acontecendo melhor do que ficar em casa e esperar o pior acontecer. Porque muitas vezes a dor, ela se manifesta de forma insidiosa, ou seja, aquela dorzinha que vem, vai, dá um enjoozinho aqui, uma batedeirinha ali, e a pessoa acaba, ah, são gases, eu comi alguma coisa que não me fez bem. E não é o alimento que fez, não, é a coronária que está claudicando. O exame para detectar o infarto seria o eletro, então? Na fase aguda eletrocardiograma e tem um exame de sangue que a gente faz, né, para dosar alguma substância determinada, que é liberada quando o músculo cardíaco entra em colapso, né, o músculo, ele libera algumas substâncias e a gente consegue detectar no sangue até uma hora, duas horas depois do evento. A pessoa que fuma ou tem hábitos fumar e beber, ela então corre um risco muito maior de ter um problema cardíaco, na verdade. Agora uma pergunta, o café, o café faz mal para o coração? Tudo que é demais faz mal, né, até vitamina, né, então a gente fala que o café, por exemplo, eu sou movido a café, e o café não me afeta em nada, porque eu sou café dependente. E tem um detalhe que num outro programa a gente pode falar que o café é bom para diabético, tá? Ele aumenta a produção de insulina, mas assim, tem pessoas que tem, ele tem uma tendência ser arritmogênica, ou seja, ele pode provocar arritmias cardíacas, ele pode provocar estresse, pode subir a pressão, em quantidades moderadas, né, aquele cafezinho de manhã não faz mal para ninguém, não deve fazer mal, pelo menos, mas aquele abuso, aquela pessoa que vive com a garrafa de café do lado, toma aquele bico de pito, toma mal, eu conheço gente que toma café para ficar acordado, vigilantes, aquela pessoa que leva a garrafa e toma uma garrafa do café à noite, fuma, fuma, fuma gente, isso daí é evidentemente que faz mal, mas aquele cafezinho de manhã gostoso que você toma quando acorda, aquele cheirinho delicioso, não pode fazer mal um negócio desse, né? que você pode cuidem Obrigado.